E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kaique e assistiu todos os vídeos mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero saber que do outro lado eu gosto de Gaxa. Se você gosta, deixa o like, o Zomoroto que é muito importante, aproveite e compartilha a história com todos os seus amigos. Assim nós juntos conseguimos mostrar aqui pro YouTube, gostamos muito de Gaxa e o conteúdo tem que permanecer aqui pra nós assistirmos juntos. Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui. Se você souber, recomenda aqui embaixo, deixando um coração no seu comentário e aproveite e me seguir em todas as redes sociais, que é tudo Cassius. Faça uma história me passando o que você está fazendo nessa quarentena e me marque que eu vou estar te compartilhando nos meus stories. E também queria avisar a todos vocês que o canal da casinha voltou. Eu sei que vários de vocês estavam me falando que estava com saudade e ela também estava morrendo de saudade de vocês. Então vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, pois ela está postando o vídeo quase todos os dias. Então passa lá e confere o vídeo dela também, beleza? E agora bora pra série de hoje que é o Projeto Abigail. Será que eu falei esse nome certo? Essa história foi criada pelo Sr. Han. O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dele. Agora eu vou contar até três e vamos acopiar essa história juntos. É um, é dois, é três e começou... Oi, Albert. Oi, Alice. Eu estou com pressa agora. Eita. A gente se vê por aí. Oi, Albert. O que é isso? Oi, chefe. Como está a guerra? Estamos perdendo. A gente precisa de novas armas. Ou de novos soldados? Albert, isso é um assunto sério. Eu estou falando sério. Qual é o meu novo projeto? Podemos ter soldados invencíveis. Albert, para de falar besteira e sai daqui. Chefe, por favor. Meu projeto pode ser útil. Me dá uma chance. Tá bom. Você só tem uma chance. Obrigado, chefe. Eita. Ei, Alice. Você pode me ajudar no meu projeto? Claro. Como eu posso ajudar? Eu preciso de alguns soldados. Você vai... Você vai usar humanos no projeto? Deixa eu ver esse projeto. Meu Deus. Você vai fazer isso nos soldados? Eu fazendo isso neles? Eles vão ser invencíveis. Eles vão acabar mortos. Você acha que algum ser humano vai sobreviver a isso? Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Meu Deus. Você acha que alguém vai querer ser sua cobaia? Acho sim. Meus amigos, o que esse cara vai fazer? Você é doido. Não vou ser sua cobaia. Que projeto ridículo. Como isso foi aprovado? Droga, eu não consegui ninguém. O que eu faço agora? Abigail? Oi, pai. Eu preciso da sua ajuda. Quero que você seja a minha cobaia. Não se preocupe. Eu sou seu pai. Não vou deixar nada de mal acontecer com você. Tá bom, pai. Vamos começar amanhã. Meu Deus. Ele vai colocar a filha dele em risco. Que pai é esse? Que pai é esse? No dia seguinte... Vamos começar. Caraca. O que ele tá fazendo? Ele tá aplicando um negócio nela. Xiii. Isso vai dar... Nossa. Você vai ficar aqui até terminar o projeto. Como você tá se sentindo? Acho que bem. Você precisa descansar. Tenta dormir. Meu Deus. Ai, que dor insuportável. Nossa, ela vomita o sangue. Que horror. O que você faz com a sua filha, cara? Pera, ele tá botando uma coisa na boca dela. Alguma poção. Que isso? Ela tá com o olho caído. Vamos para o laboratório. Ele tá colocando mais. No dia seguinte... Ela tá cortando os cabelos dela. Que isso? Como está indo o projeto? Está indo bem. Você ouviu esse grito? Abigail! Arrancou todos os cabelos. Você quer matar ela? Você tem que parar com esse projeto. Não posso deixar a minha filha assim. Vou até o fim com esse projeto. Você vai acabar matando ela. Meu Deus. Albert começou a fazer mais e mais experimentos. Uma semana depois... Como que a filha dele tá? Meu Deus do céu. O que você fez, cara? Ela pode machucar alguém. Ela tem que ficar em outro lugar. Coloca ela em uma cela. Meu Deus. Ele criou um monstro. Misericórdia. O que eu fiz? Minha última esperança. É no remédio que estou fazendo. Espero que dê certo. Que? Ele tá trazendo carne. Jogou na carne. Espero que dê certo. Será que ele vai conseguir fazer ela voltar ao normal? Uma semana depois... Meus amigos... Que medo, velho. Me desculpa. Agora você só consegue gritar. Albert, sua filha está gritando de novo. Meu Deus. Ele se matou. Sim, ainda deixou essa carta. Eu não aguento mais ver minha filha assim. Quando alguém ler essa carta, já vou estar morto. Eu só peço que não matem minha filha. Ela não tem culpa de nada. Me desculpa. Abigail, assinado Albert. O que vamos fazer, chefe? Já gastamos muito dinheiro com esse projeto. Vamos parar de alimentar ela. Não quero que ninguém veja ela e nem comente sobre isso. Avisa isso para todo mundo aqui. Anos depois, ninguém comentou mais sobre Abigail. Também ninguém ia ver ela. E ninguém nunca mais comentou sobre esse projeto. Albert. E cadê Abigail? Fim. Ah, não, velho. Nem ferrando, galera, que não mostrou como que ficou Abigail. Gente, essa é uma história de terror. Meu Deus do céu, velho. Ficou um pouco... Ficou tão assustada e eu quero saber onde que tá Abigail. Meus amigos, deixa o like que é muito importante. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Se você quer uma continuação, vamos tentar bater 6 mil likes. Pois assim que sair, eu já trago pra vocês aí a continuação. Fechou? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo. E marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!